E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Buxoku Tensei. Já chega deixando o like pra dar aquela força que o seu like me ajuda muito mesmo, é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts e quer fazer uma maratona dos próximos episódios, considere virar um membro do canal, porque os membros recebem os vídeos antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, tem mais de 100 vídeos exclusivos, você vai fritar demais. E agora, bora pro react. Eita, é o maluco. Apareceu o Will e por quê? Sim, sim. O que é isso? Olá, eu sou de novo. O que é o Lu? O que está acontecendo, mano? O que é que está acontecendo, mano? O que é isso? O que é isso? Não, eu sou de novo. O que é isso? Eu acho que você é muito divertido. caramba que sendo interessante mano que eu não tava esperando isso aqui lembrei-se o método na hora O que ele está pensando com a voz? Eu não sei. É isso. Hum. Eu não sei. A vida profunda e a vida profunda é diferente. Caramba, velho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, é isso. O que está acontecendo? 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 Ele não vai ter que ganhar uma coisa que eu faço. Como é que é isso? Quando está acontecendo? Eu não sou. Eu realmente gostei. Eu não sei. Você não tem isso que morreu. Ah, é isso. O que é que é isso? Ah, o que é que é que é que é isso? Você tem algum lugar? Não há algum lugar de viver em um lugar de危険? Entendido! Entendido! Você pode falar sobre o que você quiser. Sim, sim. Então... Lúdus, você está bem ouvindo. Se você se acordar, você está perto de um homem. E aí, eu vou te ajudar. Eu sou um homem que me manda. E... Ele... 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 e se você quer que ela não tava olha é um demônio é um super de lá né oi 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 a gostei O que é isso? O que eu encontrei, é só você e dois É assim... Você não tem medo de me ver? Eu não tenho medo de me ajudar. Você é um filho estranho. Eu sou o Ludeus Greyrod. O Ludeus Greyrod. O Ludeus, me desculpe. Onde é que é? No topo, no planeta. O Bielo. Eu estou no lugar tão longe de mim. E aí E aí E aí E aí E aí Escalating em cima, mano. O que é isso, o domingo. O que é... Quem é?! Vou passar! Não está o meu que é progútero. Não está, porra. Desculpe-se, desculpe-se. Desculpe-se, desculpe-se. Não, não, não. A gente pode comer um filme, mas gosto de ver se é o GYLAD. Quebra eu? Bom beijo! Deixem! Você só pode ficar跟你 comenta! Sim! O meu amor é estrangeiro de GYLAD. Se você se escutar por você, todos vão se sentar com você. Uma mulher promete não é brincadeira! 早く寝ないとスペルド族に食べられちゃうなんて 家事困って寝たふりをしていたんですね 馬鹿にしないでよ ルイージェルドさんは頼めば友達になってくれるかもです うーん でも ルイージェルドさんからもお願いします お、おう エリス よろしく頼む うーん しょうがないわね 友達になってあげるわ E aí Eita, o solzão. O que eu vou falar agora? Eu acho que ele sentiu tanto medo por conta das histórias que contavam, né? Pensa, eu tô contando um monte de coisa pra você, você vê... Eita, por isso, vai dar ruim. Eita, o solzão. Eita, o solzão. Eita, o solzão. 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 O que é isso? Você sabe o que é o homem? Eu lhe pedi ao professor. Oh, professor? O nome é Loxi. Loxi! Eu lembrei dela por causa do cabelo, né? O que é isso? Loxi... 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 Ele está aqui! Ele é dele? Aqui é Loxi! Loxi... Donde é?! Loxi tem um inimigo para a escola. Para lá. Isso... Olha... Tudo bem. Ele tá aqui, enquanto... Ele está começando... Ele se sente. Ele está aceitando... Ele está começando. Ele está começando! Fábio 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 F Mas quando eu rolar, você conta depois então, já que eu sei. E aí Tchau Não é isso mesmo. Eu me protegei dois. Eu me protegei dois. Eu me protegei dois. 10 anos atrás Mas você pode conseguir o seu objetivo? O seu objetivo é o que é? O que é o seu objetivo? Eu quero tirar o seu objetivo do Espírito do Espírito. Eu quero que você tenha. Ah? Não é, não é. Ele contou-se. Os iris daqui a esse mundo com a apoiada. Eles estão preocupando a pensar tão... Mas os iris do mundo do que te engano com você vocês kaviam com um animal que não tinha vizinho aqui? Não! Não é o verdade. Não é isso. Eu sou o LAPLUS do inbound. Como que é? LAPLUS? Eu sou o LAPLUS. 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 Eu sou o LAPLUS statute O que é que o seu filho tem o seu filho, que foi o que eles estavam nos tornando, os jovens de colegas eles não tinham, mas os jovens, os jovens eram grandes. O que eles fizeram? O que ele achou que os jovens não tinham. Mas o que os jovens estão se torcendo de novo. Nós, porém, se não perderam os jovens dos seus inimigos, os jovens dos jovens. E assim ficou pronto. O que é isso? 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 O que é isso?